Tem um site novo, olha só, bem-vindo ao Gnome. Ah, vamos ver, vamos ver. Aqui, ó, aqui, aí, ó, bem-vindo ao Gnome, olha só, tem uma página nova. Muito mais bonitinha que aquela wiki antiga que tinha. Onde contribuir, programação, tradução, documentação, sites. Tem em duas línguas. Será que ele suporta modo claro e modo escuro também? Suporta modo claro, olha só. Olha que legal. Contribua para um aplicativo. Você consegue escolher a linguagem de programação, olha só. JavaScript, Python, Rust, Vala. Olha que legal. Solve manda muito bem quando ela faz site, cara. Ela manda muito bem. Temos esse site novo. Parece que ele ainda está só no GitLab, não está publicado ainda. Ainda mais, já é um começo, né? 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 A CIDADE NO BRASIL